Vamos dar um pouquinho de assunto, caso Luana deu negativo resultado do exame de DNA da mulher que acreditava ser a menina desaparecida em Florestópolis no ano de 2013. Você lembra, nós mostramos essa história aqui, era um drama muito misterioso, né? A garota teria sido levada por um caminhoneiro, ela e o irmão, o irmão conseguiu fugir, ela foi levada. Aí, anos depois, ela perdeu a memória dos primeiros anos da convivência com essa família, que ela acreditava ser a sua família verdadeira. E aí, no leito de morte, uma suposta tia, irmã do caminhoneiro que a teria levado, quando ela tinha ainda apenas 8 anos de idade, confessou de que ela tinha sido adotada, ela começou a busca pelos familiares e agora nós pegamos a estrada para contar mais um capítulo dessa história. Roda. Os olhos da mãe tinham um misto de certeza e dúvida. Uma tia dela que estava à beira da morte falou para ela que ela não era da família. Aí ela falou, não, eu vou achar minha mãe. Para o irmão que havia sido levado junto com a menina no dia 16 de janeiro de 2003, o exame naquele momento era o menos importante. Esperar o resultado aí que vier e não vier, né? Ela vai ser nossa irmã. Nós já tratamos ela que nem fosse da família. No dia 10 de março, nós estivemos aqui em Sabaldia e encontramos uma família cheia de esperança. Mas na última sexta-feira, a delegada do Cicrede passou a informação que o DNA da Natália deu negativo. Os peritos do IML concluíram pela impossibilidade de vínculo genético de maternidade entre Natália e a senhora Neide, mãe de Luana, menina desaparecida no ano de 2003 no município de Florestal, Ponte. Daqui para frente é tentar levar a vida de novo. Diego ainda leva consigo o retrato falado do homem que o sequestrou, na esperança de um dia encontrar o homem e a irmã. Nós continuamos com fé e jamais nós vamos perder essa esperança. O drama continua e as buscas agora também dessas duas famílias. A Luana em busca da sua família e a família da garota desaparecida, que saiu com oito anos de casa, também volta a estar casera.